Olha só, gente, esse assunto é que é muita tensão, é que 17 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão. Eles trabalhavam há três meses na extração da palha de carnaúba em Castelo do Piauí, em condições degradantes. Vamos ao vivo? Coloca aqui nosso repórter, Júnior Medeiros, que está lá no Ministério Público do Trabalho. Os fiscais têm feito um excelente trabalho esse ano, né, Júnior? Foram quase 150 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão aqui no Piauí. Boa tarde para você. Oi, Sayori. Boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde para o pessoal de casa. Pois é, essa foi uma ação conjunta que foi realizada aí pelo Ministério Público do Trabalho, resgatando esses trabalhadores em situação de trabalho escravo lá no município de Castelo do Piauí, como você disse. Foram 17 trabalhadores que estavam nessa situação. Por isso eu estou aqui ao lado do Edno Moura, procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho, que vai explicar para a gente, boa tarde, procurador. Queria que o senhor explicasse para a gente que situação esses trabalhadores foram encontrados. Mais uma vez, boa tarde. Bem-vindo à bancada Piauí. Boa tarde. Veja bem, esses trabalhadores foram considerados naquilo que a gente chama de condição degradante de trabalho. Aquilo que você, o que fosse oferta a esses trabalhadores, eles não são aquelas condições mínimas para que você possa considerar que aquilo é adequado para a prática do trabalho. E o pior de tudo nessa situação foi a questão do alojamento que esses trabalhadores estavam. Então, eram alojamentos inadequados, sem as condições sanitárias para que eles pudessem fazer suas necessidades. Eles se alimentavam também na frente de trabalho, ou seja, sentados em paus, pedras, em locais improvisados. E eles tinham que deslocar também a pé desse alojamento improvisado até a frente de trabalho, que dava algo em torno de 3 quilômetros para ir e para voltar. Além disso, a maioria desses trabalhadores não estavam registrados e não possuíam equipamentos de proteção individual para completar esse conjunto de condições degradantes que configura uma das hipóteses do trabalho análogo à escravidão. Doutor Edno Moura, nós já vimos algumas situações, até a gente já vinculou aqui na TV Antena 10, de trabalhadores que já foram resgatados em outros estados, que eram filhos da nossa terra, aqui do Piauí. Esses trabalhadores, eles eram daqui do Piauí, eles eram da região vizinha. De onde é que esses trabalhadores, eles eram oriundos? Todos esses 17 trabalhadores eram piauienses. O resgate ocorreu em Castelo, a maioria deles era de Castelo do Piauí e outros eram do município vizinho, de Buriti dos Montes. Então, ficavam todos na região de Castelo do Piauí. O que é que pode acontecer agora com o empregador desses trabalhadores? Pois é, esse empregador, infelizmente, ele já é reincidente. Ou seja, ele já havia flagrado trabalho escravo ou redução de pessoas a condicionar escravo em um outro período. Então, ele já vai responder, já está respondendo a um processo criminal e agora vai se intensificar. E ele foi responsabilizado com relação às verbas trabalhistas e à indenização do dano moral coletivo. Então, no momento, ele já pagou parte dessas verbas e vai continuar pagando nos termos de um acordo que foi firmado com ele no momento do resgate. No total, somando verbas recisórias, indenização do dano moral individual e um dano moral coletivo, ficou em algo em torno de 140 mil reais para que ele efetue o pagamento. Doutor Enomor, eu queria que o senhor, agora, para a gente encerrar essa entrevista, trouxesse algumas informações referentes à denúncia. Como fazer para denunciar quando se deparar com uma situação como essa? Pois é, você pode acessar os nossos canais, canais aqui do Ministério Público, pode ser no nosso site, é um dos meios para isso. Basta você acessar e colocar nesse site, se busca, MPT Piauí, já vai direcionar para o site, lá tem um link de denúncia autoexplicativo. Mas você também pode fazer a denúncia por Disque 100, é simples, Disque 100, e aí eles encaminham a denúncia para o Ministério Público do Trabalho ou pode fazer via WhatsApp no nosso telefone 9544-7488. A denúncia é fácil, é importante que as pessoas coloquem o máximo de informação possível, se tiverem, inclusive, fotos do local ou vídeos, facilita demais o trabalho de mapeamento antes da realização de uma operação desse porte. Queria agradecer aqui mais uma vez a participação do doutor Edno Moura, procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho, Sayori. Então está aí, essa ação conjunta importante aí de resgate desses trabalhadores lá no município de Castelo do Piauí. Essas são as informações, eu volto contigo, Sayori. Obrigada, Júnior. Agradecer também ao procurador Edno Moura sobre, trouxe essas informações e parabenizar pelo trabalho, né, dos fiscais, essa ação conjunta. Obrigada, Júnior. Lamento por ser minha castelinha. Sabe quanto é que rende esse trabalho da extração do Porto Carnalho, só no Piauí, mais de 130 milhões de reais ano? A gente exporta, né, a cera. E detalhe, Sayori, somos o maior produtor do Brasil. E não dá para a gente gerar riqueza com base em trabalho de trabalhador escravizado, como a gente está vendo nas imagens, Pedro. E vem cá, não acaba não isso aí. Não acaba não. Todo dia tem reportagem, não acaba não. Pois é. Todo dia tem reportagem, trabalho ensinado, não acaba não isso. Porque tem gente buscando, né, driblar a lei, achando que não, que está tudo bem pegar um trabalhador, submeter essa situação e achar que está tudo bem. Porque a punição é multa. Se fosse outro tipo de punição, minimizaria. Uma multa, paga a multa e acabou. Pois é, a gente tem que parabenizar os guerreiros. Os fiscais são poucos os fiscais de trabalho, né? A gente sabe que eles fazem um trabalho muito aguerrido. E o Nair, Minas Gerais, lembra? Pois é. Esse ano já foram quase 150 trabalhadores resgatados no Piauí só este ano.